Um, dois, três, e... O que bicho será que botou? O que bicho será que botou o ovo? O que bicho será que ainda vai botar? Ou foi o jacaré que vive na lagoa? Ou foi a cobra que vive a cisca? Ou foi o avestruz que abaixa a cabeça? Ou foi a cobra que vive a rastejar? De quem é esse ovo? Que é muito lindo De quem será que é? Já sei! É do Ornitorrico Que bicho será que botou o ovo? O que bicho será que ainda vai botar? O que bicho será que botou o ovo? O que bicho será que ainda vai botar? Ou foi o jacaré que vive na lagoa? Ou foi a galinha que vive a cisca? Ou foi o avestruz que abaixa a cabeça? Ou foi a cobra que vive a rastejar? O que bicho será que ainda vai botar? O que bicho será que botou o ovo? O que bicho será que ainda vai botar? 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 Obrigado.